Oi, crianças! Preparados para ouvir uma história? Vamos lá? Um sapinho, uma tartaruga, um leãozinho, uma girafinha e um elefantinho fizeram uma bosta para ver quem iria conseguir subir na árvore. O sapinho saltou na árvore, quase escorregou, por causa do pulo do sapinho, uma folha se soltou. O sapinho agarrou firme os galhos e olhou lá para baixo, vendo bicho com bicho e desafiando eles a subirem. A tartaruga subiu na árvore, quase escorregou, por causa do casco da tartaruga, outra folha se soltou. A tartaruga olhando lá para baixo, vendo bicho por bicho, começou a rir e provocou o leãozinho. O leãozinho subiu na árvore, quase escorregou, por causa da chuva do leãozinho, outra folha se soltou. O leãozinho, olhando lá para baixo, vendo bicho por bicho, começou a rir e logo deixou muito aborrecida a girafinha. A girafinha subiu na árvore, quase escorregou, por causa do pescoço da girafinha, outra folha se soltou. A girafinha alongou seu pescoço lá embaixo e viu só o elefantinho e começou a rir. Bicho com bicho riram do elefantinho, o sapinho riu, a tartaruga riu, o leãozinho riu e a girafinha riu. O elefantinho subiu na árvore, quase escorregou, por causa da chuva do elefantinho, outra folha se soltou. O elefantinho olhou lá para baixo e não viu mais nenhum bicho, porque bicho por bicho já estavam lá em cima. Foi aí que apareceu uma joaninha. A joaninha pousou na árvore, quase escorregou, por causa do peso da joaninha. O galho se quebrou, bicho por bicho caiu no chão, quando o galho se quebrou. Mas as asas da joaninha bateu asas e voou. Mas as asas da joaninha bateu asas e voou. Essa foi a história bicho por bicho.